Tinha tudo pra ser uma festa de aniversário normal, manhã de domingo, na cidade de Marialva. Até que o aniversariante do dia teve a surpresa da chegada de policiais. Mas não foi pra atender a ocorrência, não. Foi, na verdade, pra realizar o sonho do pequeno Luiz Miguel, de 11 anos, que é fã número um da polícia ambiental. Os policiais se reuniram a pedir dos pais e foram até a festa dele. E ali, na oportunidade, ele conheceu mais a viatura por dentro, acionou a sirene, deu uma volta e ganhou um presente. Um kit completo da Força Verde Mirim, que vem o boné, a mochila, a calça, a camiseta e o agasalho. A gente vê aí na foto a emoção do pequeno Luiz Miguel ao receber esse presente e os policiais ali junto com ele no dia do seu aniversário. Pra falar mais da satisfação do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, nós recebemos um vídeo aqui na produção da TV Carajás. A gente vai acompanhar a partir de agora. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental Força Verde, através da 3ª Companhia Ambiental, recebeu essa semana um pedido de uma família do município de Marialva, a qual a mãe relata que seu filho está na data de hoje fazendo aniversário e que um sonho dele antigo seria, neste dia, poder contar com a presença da Polícia Ambiental e utilizar uma veste parecida com essa farga que, com honra, envergamos, que representa a Polícia Militar Ambiental do Paraná. E a nós, ao Luiz Miguel, é que agradecemos pelo carinho que ele tem demonstrado junto à instituição aos policiais militares que representam ela. E todo esse contexto ao qual estamos inseridos junto à sociedade e à comunidade paranaense.